Salve, salve moçada! Aqui quem fala é o Reginaldo e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Among Us aqui no canal, galera. E hoje vão ter três impostores ludopatas, galera. E como que funciona? O ludopata é um assassino impostor que tem um cooldown variado de 1 segundo a 45 segundos, galera. Ou seja, pode ser aleatório, pode ser 10 segundos, 20 segundos, 33 segundos... Mano, vai ser aleatório, galera. E vão ter três desses impostores aqui que eu já gravei. Eu já gravei essa função, no caso. E é isso. Jamei a pessoa aqui do meu Discord pra jogar. Inclusive, o link do meu Discord tá aí na descrição se você quiser participar das salas. Você é sempre bem-vindo aqui, beleza? Basicamente é isso. A meta de hoje, galera, como sempre, é os meus likes. Senão você tem que bater o recorde de menor tempo possível, mano. Então, já deixa o like aí que seu like importa. E é isso, galera. Sem mais delongas, simbora pro vídeo. Mas antes de começar o vídeo, eu quero apresentar a vocês a Rede dos Coins. Que é uma loja que vende gift cards com o menor preço que tem. Lá você vai achar pra Steam, Playstation, Xbox e também para vários jogos e assinaturas, como Netflix, Discord, Spotify, etc. Então, cara, não perde tempo. Você tá procurando gift cards? A Rede dos Coins é o melhor que vai te oferecer com o menor preço e sem problema algum. Acessa lá. E é isso. Simbora pro vídeo. E simbora, galera. Começando aqui a primeira partida lá. Não caiu. Isso, não caiu. Obrigado. Somos impostor com o Cria do Rejo e com o Elétrica. Ele foi o último a entrar, hein. E também eu acho que ele é novo. Então, seja bem-vindo, Elétrica. Tamo junto. Bom, eu sou armador, galera. Quem me matar, eu já reporta meu corpo. Mas eu acho que não tem neutro assassino aqui, não. Ó. Fiz o lixo. Mano, meu cooldown foi variado de 10 segundos. Sério? Tá. O faca na mão é médico. Beleza. E, galera, se vocês estiverem, sei lá, como é que fala? Suspeitando da minha voz. Minha voz tá meio... Né? É porque eu acabei de acordar, praticamente. Então, é isso. Tá. O faca na mão vai ficar me seguindo, basicamente. Ó. Beleza. Isso aqui é trabalhador, mano? Não sei. Ai, mano. E agora? Mano, eu vou sair daqui de perto. Beleza. Botaram o corpo, mano. E agora a gente... Ó. O Fuse e o Cris morreram. Matei o Fuse. Olha lá. Armas. Ué. Armas? Faca na mão. Quando você subiu, você passou direto pelo corpo? Ou você matou? Porque eu vi você subindo pras armas. Sim, eu te dei su... Ah, é verdade, né? Caraca. Eu sei. Mas você passou pelo corpo mesmo? Por isso perguntei. Porque o corpo tava nas armas? Eu tava nas comms. Não passei. O faca na mão é inocente, gente. Vou skip. O faca na mão é inocente. Cara. Bom, galera. Até agora, meu primeiro cooldown aqui, acho que foi 15 segundos. Não foi? De 15 a 10 segundos? É variado, galera. É de 1 a 35 segundos. Vamos ver aqui. Acho que tem mostra aqui, ó. Recarga para matar máxima é 45 segundos. Então pode ser de 1 a 45 segundos mesmo. Tá. Ninguém foi injetado. Vamos tentar matar de novo, né, galera? Opa. 6 segundos? Mano, 6 segundos, gente. Não é possível. Ai, vamos... Mano. Vamos ver, vamos ver. Ai, Ludopata. Que susto. Que susto, Ludopata. Mano, ele reportou o corpo. Sério? Por que você reportou o corpo elétrica? Não. Mano. Ah lá. Vamos acusar de selfie. Mano. Não é possível. Olha. Não acusem de selfie, gente. 3 impostores matam na surdina. E tava escuro. Vocês acham que alguém ia dar selfie logo no escuro com 3 impostores matando rápido? Gente, não pode ser talvez, mas por quê? Mano, que tipo... Mano, eu me pergunto que tipo de impostor mata e dá selfie, cara? Tipo, início de partida, escuro, assim, ninguém. Fui de selfie. Também fui de selfie, então. Também fui de selfie. Mentira, eu vou de selfie não, galera. Eu também fui de selfie. Vou falar que também fui de selfie, mas eu vou botar a skip. Eu acho que os vossos tá anônimos, né? Pô, elétrica. Por que que você... Por que elétrica? Aí. Ai, meu Deus. Quase expulsaram ele. Tá, galera. Como eu sou ludopata, basicamente isso aqui é reporte-reporte, né? Mano, eu vou vir pra cá. Meu cooldown foi 20 segundos dessa vez, galera. Ah, eu queria tanto fechar a elétrica, galera. Quando eu for fazer a luz, olha lá. Nossa, será que fechou a elétrica? Não fechou. É porque eu tava clicando aqui. Eu achei que quando arrumaram e depois desarrumaram a luz, tinha funcionado. Ó. Mano, alguém podia fazer download, né? Meu Deus. Mano, os caras tá tudo aqui, galera. Ai, cara. Eu ia matar, mano. Os caras demorou demais, cara. Sacanagem, mano. Calma aí. Não dá pra fechar a porta, isso mesmo? Ai, cara. Que tristeza, mano. Ó, tô fazendo a testa do negócio aqui. Beleza. Ó, por favor. Mano, eu vi que a elétrica sai do duto. Eu ia fazer uma coisa, né? Cara, e aí? E aí, cara? E aí? Vem cá, croste. Vem cá. Ah, tem um... Tem um carinha aqui. Ai, mano. Viajei agora. Self. Self, né? Claramente. É o croste e o elétrica. E o elétrica. O elétrica saiu no duto. E o croste matou. Eu acho. Pode voltar no croste. Cara, pior que... Ai, mano. Mano, pior que tipo é triple kill, galera. Sei lá quem tava lá. Meu Deus. Olha, se não for o croste, é o elétrica. Só digo isso. Eu joguei meu parceiro em posição na roda, galera. O bem que se tirarem errado, vão suspeitar de mim. Aí, como eu acusei o elétrica, no jogo suspeitei da elétrica, não vão suspeitar da elétrica. Eu acho, né? Ixi, tu tá sus, cara. Ô, Nisizinho. Você nem me viu pra início de conversa. Você tá só deduzindo. E aí? Aí, ele era um advogado, mano. Por isso que ele não viu, cara. Mano, beleza. Dá pra falar que ele era advogado do carinha lá. Do elétrica. Ah, mas aí também, mano. 40 segundos de cooldown. Vocês viram, galera? Que tristeza, tio. Ó, pera aí que eu vou tentar matar alguém na elétrica. Vai pro reto. Será que vão matar ali, mano? Vocês têm que fechar tudo e matar, galera. É triple kill, basicamente. Ai, mano. A carinha vai apertar o botão. Nossa, putz, esguila. Ou não. Tá, não apertou o botão. Dá pra tentar matar, mano. Aí, ó. Beleza, matei aqui. Corre, carinha. Corre, corre. Mano, os carinha vai subir pra cafeteria. Sendo que é só... Boa. Ah, mas meu cooldown. Meu cooldown. Não. Dá pra matar mais um. Dá pra matar mais um. Vou matar na frente mesmo, galera. Beleza. Mano, GG demais. Cara, o Ludopata é muito roubado, mano. Eu não sabia que ia... Mano, que ia dar um cooldown bom, cara. Bom, pelo menos o crush venceu, que era de vogado. E a gente ganhou, beleza? Eu tirei o crush. Achei que não era do nosso time, mas... É isso, galera. Vamos pra próxima. E sim, bora pra mais uma partida, galera. Dessa vez, não vamos ser Ludopata e sim Xerife, galera. Tem mais três Xerifes conosco, eu acho. Então, vamos ver como é que vai ser isso aqui, ó. Tripulante, Xerife. Atire nos impostores, galera. Vamos nessa. O Elétrica nasceu do meu lado. E informação desnecessária, né? Mas tudo bem. Não vai mudar nada na jogatina, ele nasceu do meu lado. Ai, Blackzinho. Ó. Tenho certeza que esses caras aqui não querem me matar já, mano. E eu tô com a visão de impostor, né? Que legal. Ó, se estiverem na porta da Elétrica esperando, cara. É vapo, né? Pior que eu tô com medo, galera. Porque eu acho que eu vou morrer de primeira, viu? Mas acho que vou não. Acho que vou não. Beleza. Já tive o zoom também. Então, beleza. Tá safe. Ó. Pior que eu não faço task, galera. Eu pareço mais impostor de Xerife como o Xerife de Impostor. Eu acho que deu pra entender, né? Porque eu só ando pelo mapa. Ai, mano. Eu vou ficar aqui no canto. Se alguém vir pro canto, eu mato. Eu não jurava que tinha alguém no canto. Eu não jurava que tinha alguém no canto, galera. Agora vai, galera. Mano. Eu achei que não tinha ninguém ali no canto, galera. Eu já fiquei pensando no quê? Porque eu achei que só ia ter pessoas que enxergassem, sabe? De impostor ali. Mas tomamos, né, galera? Agora somos tripulante e Xerife de novo, galera. Vamos atirar nos ludopatas, mano. Esse crush aqui nascer, não. Isso aqui é um recroche. Suspeito. Suspeito. Bom, galera. Vamos nessa, né? Vamos nessa. Ó. Beleza. Ixi, mano. Deixa eu fazer aqui. 7, 1. 3, 1. 8. Eita. Erro. Cara, eu tô cego, galera. Não é possível, mano. 3, 1. 10. Né? Tô cego mesmo, galera. Tá pro reto. Vem as calças caindo, galera. As calças caindo. E... Bom, tá a save até agora, né, galera? Por enquanto. Tem chance de eu morrer pros ludopatas ainda. Ó. Beleza. Nossa, vermelho. Que susto. Ó o crush. O crush não vai me seguir aqui, não, né? Aham. Mano, eu quase apertei... Eu apertei o quê, galera? Mas eu não encostei nele há tempo, mano. Beleza. Onde, né? Cara, onde? Meu Deus. Onde? Tá, o Cria do Rage reportou. Onde, Cria do Rage? Corpo na elétrica. Tava tudo escuro e viu o Duto abrindo. Quem que entrou na elétrica? Não foi o Nicezinho? Eu não lembro quem entrou na elétrica. Mano, eu acho que vi alguém entrar na elétrica e não vi quem. Eu acho que foi o Nightzinho, galera. Quem entrou na elétrica, eu acho que eu tô ficando doido. Mano, será que o... Será que o crush sabe alguma coisa? Crush? Você que tava atrás de mim. Não viu ninguém perto? Como tava escuro, se a luz não foi sabotada. E... Ninguém sabotou a luz. Pera. Quem falou disso? Calma, gente. Pode ser o atordoador que tava atordoando o palhaço, gente. Mano, pior que não sabotaram a luz mesmo. O cara praticamente se entregou aqui em alguma coisa. Mas eu não vou matar agora não, galera. Eu queria matar o Nightzinho. Eu acho que foi ele que entrou na elétrica. Eu tô ficando maluco mesmo. Eles sabotaram a... Ó, dois. Vamos matar, né? Mano, a elétrica vai matar. Quer ver? Vai matar ele. Quer ver? Mano, se você for o tripulante, cara... Beleza. Mano, GG, né, galera? Acho que matei um impostor. Não tenho certeza. Mano... Gente... Quem falou o que tava vendo no escuro? O que vocês falaram aí? Que não sabotaram a luz? Galera, eu acho que eu matei um impostor, mano. Porque tava me seguindo muito feio ali. Cria do Rage? Ué, Cria do Rage. Ué, Cria do Rage. Aí você complica, né? Não vota no Cria. Pode ser o palhaço. Sendo atordoado. Cria do Rage. Não, galera. Não, não, mano. Vai skip, gente. Temos xerife. Temos xerife. Xerife faça o trabalho. Acho que eu vou tentar matar o Cria do Rage. Não é possível que ele não... Que ele não... Saiba o atordoador, mano. Pra do ruim. Mano, tiraram o Cris. Cara, se não for o Cris, pode ser o Cria do Rage. Porque uns estavam se acusando. É, pode ser o Cris. Cara, um impostor? Papo reto? Tá, acho que eu vou tentar matar o Cria do Rage, galera. Acho que pode ser você mesmo, amigão. Não é Cria do Rage. Nossa, eu andei pra baixo, mano. Porque eu achei que ele ia pra baixo. O que ele era? Acho que ele era palhaço. Mano, o que ele era, cara? Faca na mão, você não vai me matar não, né? Faca na mão. Vai lá, Faca na mão. Vai lá, vai lá. Cara, eu queria matar mais alguém, galera. Eu queria arriscar mais em alguém. Eu acho que ele era palhaço, o carinha. O Cria do Rage. Mano, se tiver alguém aqui, eu mato, hein? Ó. Beleza? Fechar a... Mano, fechar a cafeteria apenas? Mano. Quem será que é, cara? Véi. Olha. Vou admitir algo. Sou xerife e matei o Cria do Rage. Como tem um impostor e a partida não acabou, então o Cria do Rage era xerife. Eu copiei essa função. Boa, crush. Boa, crush. Quem será que é? Nossa, nicezinho ficou vivo, né? Dá skip, galera. Acho que sei quem é. Nossa, nicezinho. Mano, acho que eu vou tentar matar nicezinho, galera. Vou dar F6 aqui porque todo mundo vai... Olha, mano. Os caras votando em mim. Acho que todo mundo ia votar skip nessa parte, então eu dei a F6 aqui mesmo. Cara, é o nicezinho, galera. Nicezinho, tenho certeza. Cuidado com o Black. Ô, Cris. Você não tá negociando dos impostores não, né, Cris? Porque se tiver, mano, na hora. Você tem que parar com essa mania. Ai, mano. Imagina, ele tem o cooldown liberado pra me matar, cara. Ai, mano. Será que é ele? Não, mano. Era ele? Era ele mesmo que eu vim entrando na elétrica, galera. Nossa, mano. Eu sou muito... Mano. Era ele mesmo, cara. Três abates, mano. Quem que eu matei mesmo? Uma elétrica. Ah, uma elétrica que tava me seguindo lá naquela hora. Acho que é esse carinha aqui. Ah, não. Ele era amante, né? Nossa, galera. Que partida. Mas, enfim, galera. Espero que você gostasse desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like. E é isso. Se inscreva para mais vídeos. Eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Um abraço do Rage. E falou. Uau. Tchau. 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 Música